E o Ministério Público de Ilha Solteira recebeu hoje o inquérito policial do caso da professora que foi flagrada agredindo crianças em uma escola municipal. O MP deve se manifestar até amanhã. A violência foi filmada por colegas de trabalho da agressora. As imagens estão sob sigilo, mas diversas mães já procuraram a polícia falando sobre os casos. A professora suspeita, Cláudia Cristina Ramos, foi ouvida pelo delegado responsável pela investigação, mas negou as agressões. A prefeitura abriu uma sindicância para apurar as denúncias. A suspeita está afastada dos trabalhos com os alunos e é investigada criminalmente.